Bom, novamente aqui com mais um episódio da série de Jujutsu, e bom, basicamente no último episódio da série a gente conseguiu aqui pegar os 20 dedos, né, agora a gente tem literalmente, cadê, é, literalmente 20 dedos, e resumindo, a gente tá quase com o poder total do Sukuna, a única coisa que tá faltando aqui pra gente é o World Slash, né, e eu planejo pegar nesse episódio, então sim, a gente vai ter que enfrentar o Gojo pra isso, mas fazer o que, né, eu espero que a gente consiga derrotar ele, pelo menos, é, se a gente pegar o World Slash a gente consegue bem fácil, na verdade. Bom, antes de começar o episódio aqui, bora fazer uma coisa, que é basicamente ativar o Shitsu aqui, por conta que um cara comentou sobre um mod que basicamente adiciona a game Hulli de você poder ter a conquista com o Sukuna, eu não lembro o nome do cara, mas eu vou colocar ele aqui na tela, mas ele me passou um mod que é o Utility Jujutsu, que basicamente nesse mod tem a game Hulli de você deixar o Sukuna pegar a conquista, vamos ativar aqui, ó, Sukuna, aqui, vou colocar True, resumindo, agora a gente consegue zerar o mod, talvez, né, No caso a gente pode ter as conquistas, então a gente pode enfrentar os bichos aqui que estão faltando pra gente zerar, e é basicamente isso aí, resumindo, agora dá pra gente tentar pegar as conquistas, deixa eu tentar matar alguém aqui pra ver se tá funcionando Bom, aqui tem um espírito do Geto ali, né, eu não sei se ele é um dos espíritos que dá a conquista, mas vamos tentar matar ele aqui, ó, ah, se bem que tem o Yuta aqui também, né, deixa eu ver se eu já tenho a conquista do Yuta, eu tenho a do Yuta do jogo da Bat, então, não, dá pra gente matar esse Yuta daqui então E aqui tá o... tá, é esse mesmo que eu preciso matar, deixa eu ativar o Epic Fight aqui, cadê o Yuta? Nossa, é muito escuro esses shaders, cara, fica bem difícil de ver as coisas daí Ah, calma, deixa eu desativar o Epic Fight aqui que não vai dar não Ó, funcionou, mano Calma, tem um Sukuna aqui, calma, tem um Sukuna onde, mano? Deixa eu ativar o domínio simples aqui Mas, pelo visto, tem um Sukuna aqui com uma expansão aberta, mano Mas, resumindo, funcionou, né, a gente pegou aqui a conquista do Yuta Então, sim, tá funcionando direito E, bom, agora que a gente consegue pegar as conquistas, a gente vai ter que caçar todo mundo aqui, pelo visto, né A gente vai ter que caçar ainda o Miguel, Miguel de Shinjuku, né Nossa, tem muita gente, na verdade, então, mano Putz, eu vou ferrado aqui, viu Tá, mas deixa eu esperar depois, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa farm Por conta que eu quero ver se tá farmando livro, né No caso, ela realmente tá farmando livro Tá cheio de livro aqui já Inclusive, deixa eu aumentar a potência dessa farm aqui Porque eu tô sentindo que tá meio lerda, mano Ah, muito alta, muito rápida Pior que já tá bem rápido, né É, pô, já tá muito rápido, na verdade, cara Realmente não sei o porquê, tá bem lento Ah, então o que a gente vai ter que fazer é esperar, literalmente Não tem muita coisa pra fazer, não Ah, é isso, então Vamos dar uma aproveitada e vamos ver os livros que tem aqui Se tem algum do meu interesse Deixa eu organizar tudo aqui Tá, o rolar a gente já tem Adrenalina, meu Deus Uh, esse livro aqui é muito bom Tipo de brutalidade O passo também é bom Mas se essas crossbow aqui é bem ruim ter no inventário, viu Deixa eu pegar um negócio de destaque aqui Acho que é esse aqui, né Vamos pegar alguns aqui Ah, pelo menos ele tá estacando os livros agora, né Cara, eu precisava dar um jeito de tirar essas crossbow aqui, mano É bem ruim ter isso aqui Ah, depois a gente vê isso aí Vamos pegar os principais livros aqui Ah, tá, isso aqui é muito bom Eu vou colocar no lugar de Ah, vou colocar no lugar de hipervitalidade, vai E esse passo a gente só tem que aprender, né Bom, é isso Agora a gente tem que batalhar Só deixa eu vir aqui dormir Ah, é isso Basicamente agora o que a gente vai ter que fazer é lutar contra um Gojo Deixa eu ver se tem o spawn egg dele Ah Cadê, cadê, cadê? Ah, mas eu tenho a skill de bloqueio É, eu tenho o livro de bloqueio Ok, agora eu tenho a skill de bloqueio aqui E literalmente tá girando a espada Belo bloqueio Mas tá, deixa eu ver aqui Eu preciso de spawn egg do Gojo Ah, é oroso da cabana Ah, é esse aqui Tá, vamos gravitar aqui então Tá, vamos procurar uma galinha rapidão aqui Tá, tem galinha aqui na frente Tá, bora pegar o spawn egg E ok Agora a gente vai ter que lutar contra o Gojo Ó, vou pegar e vou levar ele lá naquele lugar lá da outra vila, né Vamos teleportar lá Que no caso é aqui É aqui mesmo, beleza Pode fazer o seguinte aqui, ó Vamos lutar nesse espaço aberto aqui E tá lá É isso Mas antes de tudo Barra GT Totality Já tô com a GT Totality Deixa eu ver Calma, eu tô sem o meu Marrorag e tudo mais Pô, acho que eu perdi em algum lugar Eu lembro de ter spawnado eles Mas, pô, sumiu tudo pelo visto Tá, vamos fazer o seguinte aqui Eu preciso morrer Como que eu vou morrer, mano? Não tem algo que possa me matar aqui Ó, deixa eu pegar um espinho aqui Talvez ele consiga, na verdade Ou, na real, isso aqui com upgrade de dano, né Vou colocar aqui upgrade de dano E ativa Cara, sério que eu não tomo dano pra isso? Nem ferrando, cara Eu não tomo dano pra isso Ah, não, mano Ah, aí é uma sacanagem do caramba, mano Como que eu vou morrer? Tem alguém que possa me matar aqui? Vamos tentar morrer pro Insect aqui, véi Espero que ele consiga me ajudar Tá, ele me dá meio coração de dano, mano Ó, tem o Miguel aqui na frente Vamos ver se ele dá mais dano que esse bicho Ah, ele tá lutando contra um Tojo aqui, mano Caraca Ó, o Tojo pode me matar Com certeza ele pode Ó, fica bem aqui no cantinho pra ele me matar Aí, finalmente, pô Tá, deixa eu ver se voltou com meus Shikigames Tá, voltou Ainda bem Tá, vamos voltar aqui Vou pegar o GT Totality Beleza Agora vai invocar o Aguito Vou pegar a roda do Mahoraga E é isso, vamos lá Lutar contra o Gojo agora Gojo Vamos começar a adaptação Tá Pelo visto Eu posso invocar o Mahoraga já Vai lá, Mahoraga E deixa eu desinvocar o Aguito Vai lá Ele tem que lutar contra o Mahoraga, mano Quanto de vida o Mahoraga tá? Não perdeu nada de vida, né? Nossa Meu PC vai morrer com esses shaders E lutando contra o Gojo Meu Deus, cara Tá, deixa eu ver se o Mahoraga tá perdendo vida Tá, ele tá perdendo, pelo menos Tá, deixa eu até preparar aqui já o desmantelar Quando eu pegar esse desmantelar Vai ser só uma no Gojo Ah, quer saber? Vamos lutar, vai Deixa eu pegar aqui o Aguito de novo Cadê o Gojo? Hum, Gojo Calma, o Gojo sumiu, mano Ah, pô, sério isso, mano? Pô, que sacanagem do caramba, mano O Gojo literalmente só desapareceu Aí é brincadeira com a minha cara, não é mesmo? Pior que real, o Gojo só sumiu Não tem um outro Gojo aqui ou não? Até tem um Gojo Mas é o Gojo da escola, não é não? Eu acho que é É, realmente é Vamos lutar contra ele aqui? Calma, eu tô dando dano nele? Eu acho que eu tô É, consegui matar ele, bem de boa A Horaga tá vivassa aqui ainda Ah, vou ter que desinvocar eles aqui Por conta que o Gojo sumiu Vou ter que pegar outro Gojo Oh, dificuldade, viu? Vamos voltar lá pra base, então? E deixa eu ir dormir também Tá, novamente vamos lá fazer mais um DNA do Gojo aqui, né? Deixa eu aproveitar logo e fazer dois aqui Fazer os últimos dois que restam pra mim Tá, vamos procurar uma galinha aqui rapidão de novo Ó, tem mais galinha aqui, que bom Tá, vem cá Um ovo Mais um, beleza Tá, é isso Agora vamos lutar contra o Gojo de novo Deixa eu pegar aqui o Teleport E eu espero que agora o Gojo não fuja de preferência, sabe? Dessa vez eu vou lutar Realmente lutar Vamos lá Eu vou pegar aqui o Merge de Bicho Aguito Calma, deixa eu pegar o Will O Aguito Vou colocar o Gojo Coloca pra bater nele Vai começar a adaptação E agora é isso Vamos lutar contra ele aqui Spawnei uma Horaga Deixa eu focar no Gojo Focado Não consigo bater nele, né? Esse é o problema Quer saber? Eu vou deixar o Gojo contra eles Por conta que se eu ficar muito perto Tem chance de ele usar o Irrestrito e me matar ainda, mano Eu acho Deixa eu ativar aqui o Reverse Technique Reverse Technique ativado Agora eu tenho com mais pelo menos Pô, no fim o Gojo vai morrer ainda Pô, o Gojo vai morrer por uma Horaga, cara Não Aí é mentira demais, né? Tá, eu vou ter que tirar o Aguito, pelo visto O Gojo realmente tá morrendo bem fácil Vou tirar o Aguito aqui Tá, eu vou deixar ele com uma Horaga só Pior que o Gojo vai morrer, cara Literalmente o Gojo morreu, mano Não, cara Não é possível isso, não Não, mano Não, não Como que eu vou fazer aqui agora? Literalmente o Gojo morreu por uma Horaga, cara Põe nem pro corte que corta o mundo Ah, eu vou spawnar outro Gojo aqui É o jeito Eu espero que o Gojo não morra de novo, né? Pior que uma Horaga tá se adaptando a ele, mano Ele já tá adaptado, esse pá Vai ser bem difícil uma Horaga morrer pro Gojo agora Só vou ficar do lado uma Horaga aqui Porque daí uma Horaga toma mais dano também, né? Calma, cadê o Gojo? Vai me falar que ele tá morrendo também Cara, não acredito, mano O Gojo tá com 300 de vida, cara Mano, uma Horaga tá muito forte, cara Pior que uma Horaga tá muito adaptada ao Gojo, cara Errou de vez, mano Como que o Gojo vai matar um bicho desse? Ah, calma Deixa eu me preparar aqui já Porque eu acho que o Gojo vai morrer Mas deixa eu pegar esse negócio aqui A gente vai ter que coisar o Gojo aqui Cadê? Vem cá, Gojo Tá, peguei o DNA do Gojo Deixa eu até pegar mais alguns aqui Calma, cadê o meu Marhoraga? Calma, ele matou o Marhoraga? Calma, deixa eu testar aqui, vamos lá Não sei não se ele matou o Marhoraga ou não, viu Tá, o Marhoraga tá vivo ainda pelo visto, na verdade Cara, o Marhoraga regenerou total, mano Impossível o Gojo ganhar do Marhoraga agora, cara Cara, que Marhoraga é esse, cara? Ele tá muito inteligente Ele saiu pra se recuperar, mano Não, mano É impossível Literalmente é impossível O Gojo nunca vai ganhar do Marhoraga desse jeito, cara Olha isso Literalmente ele acabou com o Gojo, mano Marhoraga, o que que tu tá fazendo, cara? Cara, eu vou tentar de outro jeito É a única opção Vou ter que matar o Marhoraga de outro jeito aqui Se isso aqui funcionar vai ser muito meme ainda Só falta ele se adaptar à máquina também Acredito que o Marhoraga não vai literalmente ganhar do Gojo Mas vai perder pra uma máquina, tá ligado? Mas, pô, mano, o Gojo literalmente não consegue matar o Marhoraga, cara Mas, pô, mano Eu espero que assim funcione ainda pra eu pegar o corte que corta o mundo Porque senão ferrou Literalmente não tem como O Marhoraga tá adaptado pro Gojo E o problema é que a roda que tá adaptada Mesmo que eu troque o Marhoraga, ele vai tá adaptado Tá, vamos lá O Marhoraga tá morrendo O Marhoraga morreu Tá, eu peguei o corte que corta o mundo Tá fazendo barulho do sino Então tá funcionando Tá, é isso A gente não pegou o corte que corta o mundo com o Gojo Mas sim com uma máquina Olha que legal Mas, cara, eu realmente não esperava que o Marhoraga ia dar um pau no Gojo, mano É que antes não tava acontecendo isso, tá ligado? Literalmente o Marhoraga tava apanhando muito pro Gojo Mas ele se adaptou total ao Gojo, literalmente Pô, é isso, né? Agora a gente tem o corte que corta o mundo aqui Vamos tentar lutar contra o Gojo mais uma vez E deixa eu até fazer o spawn dele aqui, né? Tá, bora voltar lá pra base, né? Vamos dormir aqui de novo E ok, vamos pegar aqui mais XP Beleza, eu craftei E agora a gente vai ter que lutar contra o Gojo de novo Só que agora aí eu vou matar ele com o corte que corta o mundo, né? Calma, aquilo ali é um Gojo? Não, acho que não Deve ser um daqueles soldados lá da Rico, né? Pra matar Rico no caso Tá, peguei mais um aqui, spawn Era bom a gente pegar um spawner, cara Que daí eu poderia tentar matar vários Gojos de uma vez Assim pegar os seis olhos também Aí sim eu ia tá roubado É uma boa, na verdade mesmo Mas eu preciso achar outro spawner Por conta que o da farm lá não dá pra pegar, né? Deixa eu ver, da minha amplificação eu tenho ele Ah, eu tenho Então tem como a gente lutar contra o Gojo, né? É, cara, tem como a gente lutar contra o Gojo na mão Vamos tentar lutar na mão aqui? Só que eu não vou lutar aqui também, né? Vamos ver se eu dou muito dano no Gojo ou não Ó, foca no Gojo É isso Deixa eu ativar a pick fight E tá lá, vamos lá Ah, mas eu tô dando dano nele? Eu acho que não, né? É, literalmente não tô dando Eu vou ter que usar a espadinha aqui do Toji É, vai ter que ser na mão com a espadinha do Toji Não tem como É, a gente tá tirando uma vida bem boa aqui dele, mano É, dá pra matar ele bem tranquilo agora Também agora a gente já o sucuna 20 dedos, né, mano? Só que ele não entendeu porque eu não tava funcionando com essa arma principal Sendo que eu tô com coisa ativada aqui, ó Realmente não tô entendendo, viu? Ah, não Comecei a dar dano, que bom É isso, agora a gente vai matar ele bem rápido, então Calma, eu peguei o quê? Caraca, eu peguei o Burnout Boa Pelo visto eu apanhei bastante aqui, né? Se bem que eu tô usando bastante energia reversa, né? Tava com 18 mil de energia Agora eu tô com 13 Pô, que bom que ele não usou um Railroho Roche Nem uma expansão de domínio aqui Porque senão eu tava ferrado daí Tá, deixa eu desligar um pouquinho aqui o Auto Reverso Técnico Porque senão vai gastar muita energia Pô, mas pior que eu tomo um daninho bem interessante pra ele daí, né? É, realmente ele dá bastante dano Mas também é um Gojo, né, cara? O que eu tô querendo? Pô, pior que ele tá recuperando vida aqui Tá, vamos dar uma paradinha aqui? Ok, Gojo Chegou seu fim, cara Sinto muito Ele literalmente chegou ao fim dele Caraca, esse Eu acho que ele corta o mundo é bem roubado, mano Mas até agora ele não durou pra um 6i, né? Bem que ele poderia durou pra realmente, mano Será que eu já matei uns 3 Gojos, eu acho Ah, Black Bot eu já tenho Tá, isso aqui Não quero Deixa eu usar isso aqui, vai Agora sim eu tô estiloso aí, ó Tá, dá pra gente tentar enfrentar mais alguns Gojos, né? Eu quero tentar pegar o 6i Só precisava de um Spawner, mano Seria muito útil ter um Spawner Infelizmente eu tive que tirar o Spawner daqui Vamos ver se eu encontro algum Spawner rapidão Deixa eu pegar aquele negócio lá de localização Esse com PES aqui, beleza Vamos ver aqui, é uma Sensile, não Ah, vamos pegar aqui Small Dungeon, vai Search Tem uma Ah, bem pra cá, né? Olha, literalmente pra cá mesmo Caraca, é do lado, literalmente Tá, é Pelo visto aqui pra baixo Ah, realmente tem mesmo Ah, tem um Spawner aqui já, que bom Deixa eu vir aqui Tocar essas pedras tudo lá dentro Vou pegar o Spawner Calma aí, deixa eu ver o que tem aqui nesse bolo Tá, tem um livro Maçã Tá, nada de importante E aqui Nada de importante também, legal Vamos pegar só o Spawner Que é o mais importante aqui Vou colocar o Spawner bem aqui também Agora a gente tem que colocar o ovo do Gojo aqui Cadê, cadê, cadê? Oh, pior que eu gastei, né? Nossa, cara A gente vai ter que fazer mais um, mano Ah, não Tá, vamos lá rapidão fazer então Beleza, vamos vir aqui pegar Ok, ok Vamos voltar lá pra base E eu acho que dá pra gente dormir, ainda não? Ainda não dá Vamos voltar lá pra aquele lugar então Bora vir aqui colocar o Spawner dele Cadê a chavezinha? Vamos configurar pra... Deixa eu ver Velocidade rápida, contagem padrão, acho É, acho que assim tá bom Deixa eu ir dormir rapidão então O pior é que já tem um Gojo aqui, né? Deixa eu carregar o desmatelar Não tem um Gojo Tem dois Gojo Cadê os dois? Calma aí que tá tendo uma treta gigantesca aqui, mano Acho que eu matei um só, né? É, eu matei os dois, eu acho, na verdade Mas cadê o Spawner? Tá aqui ainda, né? Ah, não acredito, mano Oh, cara Ah, pelo menos eu peguei o Six-Eye Que bom, eu nem tinha visto O Spawner quebrou com o código que corta o mundo, eu acho Mas eu peguei o Six-Eye Então tá tranquilo, que bom Vamos aqui Ih, tá lá, Six-Eye Caraca, mano Agora a gente tá roubado, né? A gente é literalmente o Sukuna com o Six-Eye É, literalmente só tá faltando matar bicho aqui agora, né? No caso As conquistas Mas a gente já matou os dois Gojo Tá faltando literalmente bem pouca gente, mano Caraca É, literalmente a gente conseguiu avançar muito, cara Agora a gente é o quê? Sukuna com seis olhos e muito mais Meu Deus Inclusive tem mais um Gojo aqui Deixa eu matar ele Literalmente já foi Caraca Oh, peguei o Spawner dele Que bom, mano Mas eu acho que é isso, né? Basicamente a gente já conseguiu fazer o objetivo do episódio aqui Que é pegar o corte aqui e o quarto mundo Agora literalmente só tá faltando bem pouca coisa pra gente fazer No caso, só matar algumas pessoinhas aqui Não todo mundo, né? Porque tem bastante gente aqui que nem é tão importante assim Mas é isso, né? Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E falou! Bom, esse foi o vídeo Bom, esse foi o vídeo Bom, esse foi o vídeo